Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor em V.E.R. Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Quanto era a pena sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Preciso vem da lama, maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada, com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundo E até ela se emociona, nome verde pra voz do mundo Desculpa por todas as bancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri em tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar O dinheiro eu não me vou ouvir Passo grana com a voz, eles podem errar Quem não me vou ouvir Passo grana com a voz, eles podem errar Quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém Pra obter o meu sucesso Forte abraço, parceiro Nós é o certo pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri em tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Quanto era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Ponte era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Muita fé em Deus MC menor MR Conexão do MC DD Tamo junto, RD Forte abraço É nóis, MR Pega a receita